Uma boa dica de mistura. Continuo a achar hoje, e sempre o fiz, que em música feita para cantor, para artista, cantada, o artista é a minha principal concentração. Se eu tiver que comprometer alguma coisa, será em função de fazer com que a voz fique melhor. E porquê? Porque é quem transmite a mensagem. É quem te dá as palavras. Podes ter uma mistura muito interessante, a soar muito bem, com a parte instrumental e musical maravilhosa, com músicos de topo de gama. Se depois não percebes metade das palavras, já foi. Por isso, eu dou destaque em música cantada, se calhar porque também canto, não consigo ser neutro, mas sempre dei destaque à voz. E a outra coisa que eu passei a vida a tentar fazer, e ainda hoje tento fazer, é se puderes contratar músicos de qualidade, acredite que eles vão-te valorizar o tema de uma maneira que nada mais pode valorizar. Porque cada cabeça que chega ao estúdio é mais uma cabeça a dar ideias. E vão valorizar o teu tema. E quanto melhor forem os músicos que tu contratas, melhor fica o teu trabalho. Tu és tão bom enquanto produtor quanto o talento das pessoas de quem te rodeias. Se queres poupar uns trocos e chamas músicos fracos, ou músicos que não têm muita experiência de estúdio, não conseguem tocar em cima de um clique, não tem experiência para dar ao produtor o som que ele quer para aquela canção em 5 minutos, poupas no dinheiro, investes e gastas nas horas, e depois vais para as misturas tentar remediar problemas. Barato de sacar. Barato de sacar nestas coisas. Aliás, quase em tudo. Eu quando ouço alguém dizer, pá, isto não está bem com o som que eu queria, mas a gente resolve isto na mistura. Isto é aquele clássico. Isto é um clássico, e há. E há, não está bem com o som que a gente tinha imaginado ainda. Mas isto depois resolve-se na mistura. Pronto, eu vou dizer o que é que vai acontecer. Ele vai chegar à mistura e vai dizer, isto não está bem com o som que a gente queria ouvir. Mas a gente resolve na masterização. E de repente ele não vai resolver nada. O ouvido dele é que já se habituou àquilo. O ouvido humano tem esta cena. Nunca deste por ti, tipo, uma malha que até não te correu muito bem, que saiu meio coisa, tem um slide meio desleixado e está na pré-produção. E quando vais gravar a versão final, o teu ouvido agora parece que só quer ouvir aquele slide, meu. E tu fica, mas aquilo era uma coisa meio... Aquilo até me correu mal. Mas o ouvido habituou-se àquilo e quer ouvir aquilo, pá. Dou para mim a escolher sons, por exemplo, de um kit de bateria para a pré-produção. E depois de ter tudo gravado, agora o ouvido quer ouvir a bateria da pré-produção. Exatamente. Aquela tarola é quem era? É isso, é isso. Pá, aquela tarola estava mesmo boa. Se tivesse escolhido outra, era a outra que estava boa. O teu ouvido é que viciou. E tu agora ouviste a pré-produção tanto tempo com aquela tarola que quando metes com o baterista uma bateria por cima daquilo, agora ficas... Ia, mas era a outra tarola. E depois andas aqui com o truque, de vez consegues manter o baterista, mas o som da outra tarola. E às vezes dá para com a nova tecnologia... E até a próxima.